Olá, boa noite para você. No ar, mais uma edição do Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro fez uma transmissão ao vivo há pouco pelas redes sociais. Nós vamos saber mais com a repórter Márcia Fernandes, que está no Palácio do Planalto. Olá, Márcia, boa noite para você. Oi, Roberto, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, toda semana o presidente Jair Bolsonaro faz essa live nas redes sociais exatamente para deixar transparentes os atos do governo, conversar com a população sobre o que foi trabalhado naquela semana e quais são os planos para o futuro. E essa live que está acontecendo agora é diferente das outras porque mostrou o presidente Jair Bolsonaro reunido com um grupo de indígenas. Eles conversaram e o presidente deixou bem claro que é uma oportunidade de diálogo entre ele e esses grupos indígenas e que quer trabalhar por esses grupos, principalmente na questão da produção agrícola, os índios que querem trabalhar na produção agrícola e ajudar no desenvolvimento do país. E também nesta live foi anunciado agora um milhão e meio de doses de vacina da gripe para os agentes de segurança. Então são vários assuntos que estão sendo tratados agora nessa live do presidente Jair Bolsonaro e mais essa novidade que são essas doses de vacina da gripe para os agentes de segurança. Voltamos com você, Roberto. Ótimo, Márcia. Obrigado pelas informações. Boa noite aí para você. E também no Palácio do Planalto, uma celebração de Páscoa contou com a participação de crianças de uma escola pública daqui de Brasília. Os alunos de 8 a 10 anos de idade estudam numa região carente do Distrito Federal e assistiram à apresentação de uma banda musical. A celebração contou com a presença de ministros e do presidente Jair Bolsonaro, que ressaltou a importância da educação para que os meninos e meninas se tornem cidadãos de fato. O governo agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Uma ótima noite para você. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto